chat. Então, aí, qualquer pergunta, você pode me auxiliar, por favor, Inês, tá bom? Sim, faço sim. Eu vou só fazer uma breve apresentação, tá bom? Tá bom. Bom, então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, né? Então, gostaria de agradecer aqui a presença do professor Carlos. O Carlos, ele possui graduação em matemática pela Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima, e é mestrado em matemática pela Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro. Seu doutorado em matemática é com ênfase em geometria diferencial e foi concluído na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje ele vai falar um pouquinho para nós sobre Special Vanguard in Surfaces of Minimum Type in the Warped Productive. Aí ele coloca aqui o espaço ambiente que ele vai trabalhar. Então, seja muito bem-vindo, Carlos, é um prazer recebê-lo aqui no nosso seminário, né? O Carlos é um amigo de longa data, né? O contemporâneo aí na PUC, né? Na época que eu fazia doutorado, ele já estava lá e sempre me deu uma grande ajuda, né? Principalmente quando a gente chega, assim, no local que a gente não conhece muitas pessoas, então, realmente foi uma pessoa bastante especial. Então, fico muito contente por você estar aqui, né? Também colaborando com o nosso programa de pós-graduação, tá? Então, a palavra é sua. Muito, muito, muito obrigado, Inês, pelas palavras carinhosas. Bom, eu vou começar agradecendo o Departamento de Matemática da Universidade de vocês e a Inês por o convite. Hoje, quero falar das superfícies especiales de Vanguard, do tipo mínimo, em esse Warped Productive. Antes de eu falar das superfícies de Vanguard, quero citar algumas propriedades das superfícies mínimas em R3 que vão me ajudar a entender qual é a geometria das superfícies que eu estou estudando nesse novo espaço Warped Productive, né? Então, pegue uma superfície sigma mínima dentro de R3 e denote por K1, K2 as suas curvaturas principais, né? Então, em cada ponto da superfície, por essa superfície ser mínima, você tem que as curvaturas principais satisfazem essa relação. O que me diz que o produto das curvaturas principais, que é a curvatura gaussiana e que coincide com a curvatura extrínseca por estar em este espaço ambiente R3, é menor ou igual a cero, né? Quando não é cero, essa curvatura extrínseca é estrictamente negativa, né? O produto dessas duas curvaturas principais. E se uma curvatura principal é cero, necessariamente a outra curvatura principal é cero, o que me diz que em esse ponto a curvatura extrínseca é cero, né? Então, é uma propriedade interessante que eu vou explorar muito. Agora, fixa um ponto dessa superfície sigma, né? Um ponto fixo arbitrário, você pode, em torno desse ponto, ver essa superfície sigma como gráfico de uma função sobre o plano tangente. Aplicando a cisometria de R3, você pode, por exemplo, ter que o gráfico escrito desta forma, x, y, u, x, y. Aqui, x, y são as coordenadas euclidianas do plano R2, né? Eu posso ver esse gráfico dessa forma e ser mínima significa que a função U de duas variáveis satisfaz esta EDP quase linear que é elíptica. Em geral, se você tem uma EDP quase linear elíptica, além desta que descreve a superfície mínima, você pode aplicar usando o operador linearizado, você pode aplicar o princípio do máximo de Rho. O princípio do máximo de Rho, existem dois tipos. O princípio do máximo de Rho no interior e o princípio do máximo de Rho na frontera. Me permitam, por favor, falar um pouco sobre como funciona esse princípio do máximo de Rho no interior. Eu comecei falando da curvatura para uma superfície dentro do R3, a curvatura média sendo estrictamente igual a 0, né? A superfície mínima. Quando você tem uma superfície mínima, existe uma certa liberdade de você escolher o vector normal. Mas, como eu não vou trabalhar em geral com superfície mínima, e sim, com uma superfície que tenha uma função curvatura média, não necessariamente 0, eu preciso dizer quem é meu vector normal, fixar meu vector normal para que minha curvatura média esteja bem definida. Então, eu vou ter uma superfície sigma 1, aqui, né? Com su vector normal N1, que eu vou considerar que está globalmente orientada, essa sigma 1, a superfície sigma 2 com su vector global normal unitário N2, né? Onde em cada superfície eu tenho uma função com respeito a esses vectores unitários. Suponha também que existe um ponto onde sigma 1 e sigma 2 são tangentes. Em esse ponto, o vector normal N1 e N2 coincide, né? Essas são minhas hipóteses. E eu vou dizer também que em torno desse ponto P fixo, sigma 1 é maior ou igual a sigma 2, se quando você coloca elas, essas superfícies como gráficos dessas funções, as funções U1 e U2 satisfazem esta desigualdade, né? Dizer que sigma 1 é maior ou igual a sigma 2 simplesmente significa que essas funções satisfazem essas desigualdades em torno do ponto P. Em estas condições, o princípio do máximo do vector me diz que sigma 1 é igual a sigma 2. Aí depois você extende essa igualdade a toda a superfície sigma 1 e sigma 2, né? Como é usado isto, por exemplo, no caso de R3, né? Para superfície mínima. Por exemplo, você pode usar isto para demonstrar que não existe a superfície compacta que seja mínima em R3. Como você vai fazer isso? Considera os planos, né? Os planos que são superfícies mínimas e considera o grupo de isometria que me permita ter um ponto de tangência entre esse plano e essa superfície compacta que existe, usando o princípio do máximo de Rho, eu vejo que essa superfície compacta tem que ser igual ao plano, o qual é uma contradição, né? Então é uma forma de como você usa o princípio do máximo de Rho. Bom, tudo isto é muito conhecido no espaço euclidiano R3. O que eu vou fazer? Eu vou tentar extender parte dessa teoria para um Warp Product. O que que é um Warp Product? Considere este espaço-produto, I x R2, onde I é um intervalo aberto contendo a origem, I pode ser o próprio conjunto R, então aqui simplesmente R3, né? E considere também as projeções pi1 e pi2. Aqui eu vou denotar um ponto no espaço-produto no espaço-produto I x R2 como sendo o ponto T virula P, onde T está em I, P está em R2. Em geral, P vai ter a coordenada euclidiana xy, né? Então considero esta primeira projeção pi1, perdão, e esta segunda projeção pi2, né? Com respeito à primeira, à segunda função de entrada. Além disso, vou considerar uma função f suave, suave quer dizer de classe c infinito, definida sobre este intervalo I. Com essas entidades, eu vou modificar a métrica do espaço-produto da seguinte forma, para cada vector V no espaço tangente desse cara aqui, a métrica vai ser dada por a métrica de R2, aqui esta aqui, a métrica de R2, modificada por uma função estrictamente positiva, que é simplesmente a função f, que eu estou considerando aqui, mais a métrica de R, ou a métrica do intervalo I, né? que é a métrica de R restrito ao intervalo I. Nota que quando f vale 0, você está aqui com R3, ou a métrica desse espaço-produto. Quando f é diferente de 0, você chama esse espaço de um warping-product e essa função é a warping function, ou função warping. É aqui que eu quero estudar o tipo de superfícies especiales de vanguardia de tipo minimal. Então, o que é uma superfície de vanguardia? Já tenho espaço-ambiente, né? Agora, o que é uma superfície de vanguardia? Bom, considere uma superfície sigma dentro desse warping-product que está fixo, né? A warping function é uma função fixa, então esse espaço-ambiente está fixo. considero uma superfície que sempre vai ser completa, e como eu vou trabalhar com a curvatura média, eu preciso fixar uma orientação. Então, seja orientada por este vector normal N, vou denotar a curvatura média e a curvatura extrínseca, simplesmente por H e KN. Lembrando que a curvatura média é simplesmente a semisuma das curvaturas principais em cada ponto, e a curvatura extrínseca vai ser o produto das curvaturas principais em cada ponto, né? Se a função curvatura média com função curvatura extrínseca são relacionadas de alguma forma, a gente vai dizer que essa superfície sigma é uma superfície de vanguardia, ou seja, sigma é superfície de vanguardia e se existe uma função w de duas variáveis suave, né? De tal maneira que essas curvaturas se relacionam mediante esta função aqui. Agora, o caso especial em que essa equação aqui se escreve desta forma, h como uma função, outra função que eu chamo de F0, da expressão h² menos ke. No caso em que essa superfície de vanguardia, a w, se escreve desta forma, a gente vai chamar de superfície especial de vanguardia. Aqui a F0 é uma função contínua em este intervalo aberto. Se além disso, se além de você ter uma relação de vanguardia deste tipo, a função F0 é elíptica, ou seja, satisfaz esta desigualdade, 4T, o quadrado de a derivada de F0 menor que 1 para todo T em este intervalo aberto, então a superfície especial de vanguardia tem este tipo elíptico. O que significa isto? E quando você pega um ponto fixo nessa superfície e considera essa superfície como gráfico de uma função em torno desse ponto, por exemplo, com respeito ao plano tangente em este ponto, com esta direção N, a função U que descreve esta superfície satisfaz uma EDP quase linear que vai ser elíptica, onde eu vou poder usar o princípio do máximo de HOPE no interior, o princípio do máximo de HOPE na fronteira, como expliquei inicialmente. Então, é exatamente isso que eu quero ter em mãos, uma superfície sigma que seja especial de vanguardia de tipo elíptico, ou seja, que satisfaz esta condição. Existem duas clases totalmente diferentes para esse tipo de superfície. Quando a função F0 em 0 é diferente de 0, ou quando a função em 0 é igual a 0, e essas duas classes diferentes têm nomes especiales. Para o caso em que a função elíptica F0 em 0 seja diferente de 0, essa superfície especial de vanguardia são chamadas de tipo mínimo, que são as superfície de tipo mínimo, que são as superfícies que eu quero estudar em este artigo. de agora em adiante, eu vou me focar nas superfícies especiales de vanguardia de tipo mínimo, e vou chamar essa superfície de F0 superfície para simplificar. Ou seja, tem uma superfície em março em este corpo e todo, onde a função curvatura média e curvatura extrínseca se relacionam desta forma e a F0, a função F0 é uma função que satisfaz esta desigualdade com F0 em 0 igual a 0. Bom, quais são os exemplos triviais entre aspas de este tipo de superfície? Bom, uma superfície totalmente geodésica é uma F0 superfície, ou seja, uma superfície especial de vanguardia de tipo mínimo. E uma superfície totalmente umbilical é uma superfície especial de vanguardia de tipo curvatura média constante. São duas geometrias totalmente diferentes. Bom, nota que eu estou tomando uma família de superfícies dentro deste corpo e pródigo. Por exemplo, se você considera a função elíptica F0 como sendo F0 igual a 0, você está estudando as superfícies mínimas, porque aqui H igual a F0 dessa H² menos KE, que vai ser 0, porque a função F0 é idênticamente nula, então você está estudando as superfícies mínimas. Mas também, quando F0 tem esta expressão, você está estudando as superfícies imersas imersas em esse whorper produtos cuja curvatura média e curvatura extrínseca satisfazem esta relação com B estrictamente positivo. Então, existe uma família imensa de superfícies que você está estudando considerando a F0 de um tipo. Para mim, F0 está fixa nessa arbitragem. Note que quero resaltar aqui que, mesmo para o caso em que H seja idênticamente nula, não existe, até o momento, não existe qual é a expressão das superfícies mínimas rotacionales em este whorper produtos. Então, a gente está abordando também esse tipo de superfícies mínimas. E a verdade, o que eu vou estudar são as superfícies, as F0 superfícies rotacionales em este whorper produtos. Bom, vamos lá. O primeiro que eu quero provar é que a curvatura extrínseca dessa F0 superfície é similar, o comportamento é similar às superfícies mínimas dentro de R3. E por isso, o nome de superfícies especiales de Van Garten de tipo mínimo. Ou seja, que a curvatura extrínseca é menor ou igual a 0. Para isso, eu vou usar este lema, que é um lema bastante conhecido, pode ser encontrado em qualquer tópico envolvendo superfícies de Van Garten de tipo mínimo, e que me diz que quando a função F0 é elíptica, ou seja, satisface aquela desigualdade, e tem aquela condição F0 em 0 igual a 0, ou seja, estou com uma F0 superfície, esta função aqui é estrictamente crescente, esta função aqui envolvendo a F0, e esta outra função G barra é estrictamente crescente. Nota que aqui o único que estou mudando é o sinal e satisfaz que G0 em 0 é 0, G barra em 0 é 0. Esta condição aparece simplesmente de derivar aquela desigualdade que define a elipticidade de F0. Mas este lema, que é técnico e bastante direto, me ajuda a ter um corolário muito forte, muito explorado neste artigo, que me diz o seguinte, se há uma F0 superfície em este Warper Project. Então, a curvatura extrínseca CAE satisfaz o seguinte, a curvatura extrínseca é estrictamente menor que 0 em todo ponto, e quando uma curvatura principal é 0, a outra tem que ser 0, onde a curvatura extrínseca é idênticamente nula. Então, a curvatura extrínseca de uma F0 superfície é similar à curvatura extrínseca de uma superfície mínima nula 13. Como se mostra este corolário? Bom, usando o lema anterior, I, escribendo a equação de Van Garten, ou seja, esta curvatura média igual a F0 da curvatura média quadrada menos a curvatura extrínseca, que se escreve em termos da curvatura principal, como esta expressão aqui, isto daqui vai ser explorado usando esta função G de X, que é estrictamente crescente e se anula em X igual a 0. Como? Bom, eu intento calcular esta expressão aqui, K2 menos K1 sobre 2. Usando esta relação e o lema anterior, eu sei que o valor de G em esta expressão é menos K1. Da mesma forma, se troco o sinal aqui, K1 menos K2, o valor desta expressão é menos K2. Como eu consigo deduzir que as curvaturas principais têm sinal oposto, que são ambas seres? Bom, suponha que K2 é maior que K1, então este cara aqui é positivo, certo? K2 maior que K1, este cara é positivo. Como G é estrictamente crescente e G em 0 é 0, a imagem de um cara positivo tem que ser positivo. Então este cara tem que ser positivo, o que me diz que K1 é negativo. Beleza. Se eu troco o sinal aqui, mas mantenho que K2 é maior que K1, este cara aqui é negativo. E pelas mesmas condições, a imagem tem que ser negativa, o que me diz que K2 tem que ser positivo. Então eu consegui entender que quando K2 é maior que K1, o produto dela tem que ser diferente de... tem que ser estrictamente negativo, né? E tem que satisfazer esta relação aqui, K1 maior que 0, K2 menor que 0. Beleza, o mesmo argumento me mostra que as outras curvaturas têm um comportamento similar quando elas não são iguais, né? Quando K1 e K2 são diferentes. No caso em que K1 e K2 sejam iguais, isso me garante que K1, se elas são iguais, então aqui é 0, então G em 0 tem que ser 0, o que obriga que K1 é 0. Se estas são iguais, G em 0 é 0, o que me obriga que K2 é 0 e eu tenho o resultado que estou afirmando que a curvatura extrínseca é menor ou igual a 0 em todos os pontos. Ok. Que coisa eu quero fazer? Eu quero estudar as F0 superfícies que sejam rotacionais e que sejam rotacionais em torno do eixo t, em torno do intervalo i, né? Então, que coisa eu vou fazer? Eu vou considerar uma função y que depende de t no plano x igual a 0, y que depende de t, uma função estrictamente positiva de classe C2. E vou rotacionar o gráfico dessa função y em torno do eixo t. Quando eu rotaciono esse gráfico, isso vai gerar uma superfície que eu vou chamar de sigma. Como eu quero falar da curvatura média, vou fixar o vector normal como apontando para o lado oposto do eixo de rotação que é o eixo t. Então, denoto por H a curvatura média, K é a curvatura extrínseca e sigma é uma F0 superfície que satisfaz todas as condições que acabamos de falar se somente se a função y verifica esta EDO de segunda ordem que está escrita aqui. H em termos de y, a primeira derivada de y que eu estou denotando por yt, a segunda derivada de y que estou denotando por ytt e assim por diante, né? Onde esta expressão H é esta coisa aqui grande pra caramba. E a expressão que está dentro dessa F0 superfície é esta expressão grande aqui. Nota que aqui está aparecendo, como deve aparecer, né? A função warping F e a derivada da função warping F, que eu estou chamando de F de t. Bom, qual é o problema aqui? resolver esta ideia com muita fé no coração, um pouco de sorte e muitas canetas. A gente vai tentar resolver essa expressão aqui, porém, com algumas condições que eu vou explicar aqui. Ok. Então, vou desenhar por comunidade desta forma, né? X e Y aqui. A verdade, esta é a forma que eu estou tomando. Deberia ser rotada com 90 graus, mas eu vou colocar desta forma para... O que eu estou querendo considerar? Estou querendo considerar uma função que depende de t estrictamente positiva de classe C2. E para cada número tau, eu quero encontrar uma função que passe por este ponto tau, no ponto, quando t vale 0, né? Y em 0, C a tau. Além disso, eu quero que a derivada em 0, C a 0. E quero que essa função satisfaça a equação de Van Garten, esta daqui. Esse daí seria o meu teorema de existência e unicidade local. E é o que eu quero demonstrar agora. A parte bacana que eu encontrei foi que quando tau, um número positivo, fixo, arbitrário, satisfaz esta desigualdade aqui, onde Fzinho, que é a Warping Function, avaliada em t igual a 0, esta expressão menor que este limite, aqui a F0 é a função elíptica, então existe uma e uma única superfície, F0 superfície, que é rotacional em torno do eixo t, cuja curvatura média é dada com respeito ao vector normal apuntando para o lado oposto do eixo de rotação. Esse gráfico de Y está definido em um domínio maximal, que eu me vou preocupar depois, contendo a origem t igual a 0. Além disso, pelas condições iniciales, o gráfico tem um ponto que eu vou demonstrar que vai ser um ponto mínimo. ou seja, a função Y verifica, Y é um estrictamente positivo, localmente pelo menos, em 0 vale tau, esse número que eu estou fixando, e vai ser um número crítico, que eu vou mostrar, se Deus quiser, que vai ser um mínimo. Ok, qual é a ideia? Bom, a ideia é construir uma solução local dessa equação grande em torno da origem, ou seja, em este intervalo t1, t2, onde t1 é menor que 0 e t2 maior que 0. Para isso, eu vou me auxiliar. Seja f uma função de quatro variáveis, a variável t e as novas variáveis u, b e r. Vou reescrever, vou considerar essa função f como toda esta expressão aqui, toda esta expressão aqui motivada porque de onde apareceu essa função f. Bom, essa função f apareceu da equação que eu estou tentando resolver. Por quê? Vou considerar primeiro t, em um pequeno intervalo, menos Y, que eu estou querendo resolver em torno da origem, u, como sendo estrictamente positivo, b, um número real, qualquer r, um número real. Eu considero esta função porque a equação 2 é equivalente a esta equação agora 3. E que coisa eu quero? Eu quero resolver esta equação 3. que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar, reduzir esta equação 3 que é extremamente complicada para uma EDU, onde eu possa utilizar os teoremas mais sofisticados da existência e unicidade, a maneira de eu encontrar a minha solução. essa vai ser minha ideia. Então, vamos lá. Usando essa função f grande, eu vou fixar o ponto 0, tal, 0, né? Que é quando t vale 0, y vale tal, e y t vale 0, né? Vou fixar esse ponto 0, tal, 0, e vou estudar a última variável que é a variável correspondente à segunda derivada da minha função desconhecida y. Então, na última variável, se a última variável vale 0, fixado esses três pontos, eu tenho esta expressão aqui. Esta expressão aqui, quando f é 0, é elíptico, é estrictamente negativo. Isso vem do primeiro lema. Ok? Agora, para um número qualquer, m, r, vou tentar estudar essa função, o valor dessa função. Então, tomo m, como sendo esta expressão aqui, que depende basicamente do t igual a 0, e da variável r. Então, quando r vai para mais infinito, m vai para mais infinito. Tomo limite, quando r vai para mais infinito, deste número aqui, este ponto fixo, e da última variável. se você tomou limite, uma conta longa, gigantesca, porém direta, t chega em esta expressão aqui, e é onde aparece minha condição na hipótese. Este daqui é positivo por hipótese. Beleza. Então, este ponto 0, é negativo. Quando r vai para mais infinito, é positivo. Se eu consigo demonstrar que esta função f é crescente na última variável, eu consigo, então, encontrar um ponto tal segunda, tal que f de 0, tal 0, tal segunda, é igual a 0. Que é o que eu quero estudar. A função f igual a 0. Então, vamos lá. Eu quero calcular a derivada de f com respeito à última variável, para ver se ele é estrictamente positivo. Uma conta, de novo, grande, porém direta, me diz que esta f se reduz a esta expressão aqui, onde m é o valor que eu considerei no slide anterior. Esta expressão aqui é estrictamente positiva, porque a f é 0, é elíptica. E o primeiro lema me garante que isto aqui é estrictamente positivo. Onde? Eu vejo que esta derivada é estrictamente positiva, com respeito à última variável, e esta função é estrictamente crescente, dependendo de r. Existe um único número, tal segunda, de tal maneira que f de 0, tal 0, tal segunda, é 0. Ok. Mas esta mesma derivada me diz que a derivada de f com respeito à última variável neste ponto fixo agora, que eu sei que existe, é positiva. O teorema da função implícita me garante a existência de uma vizinhança u deste ponto 0, tal 0, em r3, uma vizinhança b deste ponto, tal segunda, em r, e de uma função de classe c1, que vai de u a v, verificando o seguinte. Para todo ponto t, u, v, em esta vizinhança u, para todo ponto r, em esta vizinhança b, que satisfaz f desses pontos, igual a 0, então r se escreve em função das outras variáveis. E, quando eu passo pelo ponto 0, tal 0, o valor dessa função h é tal segundo. Bom, aqui acabou, né? porque agora eu vou considerar minha função desconhecida e eu tenho, então, uma edu que me diz que a segunda derivada da função desconhecida é uma função de classe c1 das outras. com as condições iniciales, que são suaves, y em 0, tal, yt, a derivada de y, com respeito a t, em 0, 0, que é assim como eu estou construindo, ou a teoria de EDOs me garanta existência e unicidade de uma função, essa existência e unicidade local, né? Eu me preocupo depois pela forma global. E, por construção, essa solução resolve aquela equação gigantesca, a equação 3, que provém da equação 2, né? Bom, eu quero que essa solução seja um domínio maximal. Eu vou considerar esse domínio maximal, vou chamar de esta expressão. Para finalizar, eu quero ver que esse ponto crítico é o mínimo. Aí eu vou lá na equação 2, isolo a segunda derivada e calcule essa derivada em t igual a 0. Após uma manipulação um pouco tediosa, você chega a esta expressão aqui. Esta expressão aqui é estritamente positiva porque a f é 0, é elíptica. Então, você tem que a segunda derivada nesse ponto é 0. Como eu já sabe que é um ponto crítico, a função é suave, então ele é um mínimo. bom, o que acabamos de fazer é, encontramos, pelo menos em torno da origem, uma função estritamente positiva e quando você rotaciona isso em torno do eixo t, isso gera uma f0 superfície. O problema agora está, bom, qual é a geometria dessa curva geradora? o problema para mim foi tentar estudar as derivadas primeira e segunda dessa função y fora da origem. É extremamente complicado. Então, minha abordagem mudou. O que eu vou fazer? Eu vou considerar agora uma curva paramétrica, parametrizada pelo comprimento de arco, vou girar essa curva e encontrar as propriedades dessa curva, assumindo que essa superfície gerada é uma f0 superfície. É basicamente isso que eu vou fazer. Eu já sei que existe localmente, agora me preocupo pela geometria global. Então, quando estive estudando a geometria global, apareceram algumas restrições para a função Warping, tanto para a função Warping quanto para a derivada. Então, eu vou dizer que a função Warping é admissível e é onde eu vou resolver meu problema, tentar resolver meu problema, se essa função Warping primeiro é limitada, ou seja, existe um número m positivo, de tal maneira que ela em valor absoluto é estrictamente negativa, e vou chamar f de uma admissível de tipo 1, se acontece ou a derivada de f é limitada entre dois valores negativos ou a derivada da função Warping está em este intervalo onde ele tem um máximo global em t igual a 0. Bom, eu chamei de admissível de tipo 1 porque no artigo considero outros tipos, mas para a gente para entender basta esta daqui que é a primeira e vou chamar simplesmente a função Warping de admissível e daqui para a frente vou estudar meu problema em este Warping Product com f fixa sendo admissível. Então vamos lá. O que que eu vou fazer? Bom, eu vou considerar uma curva opa aqui Y aqui será uma curva GADMA parametrizada pelo comprimento de arco GADMA DS e vou aplicar as rotações em torno do eixo T então essas rotações geram uma superfície que eu vou chamar de Sigma GADMA depende da GADMA então aqui a função GADMA DS depende das funções desconhecidas T em função DS Rho em função DS aqui Rho é estritamente positiva porque estou trabalhando com superfícies rotacionais né e essa essa curva geradora de minha F zero superfície e está no plano Y igual a zero que é o plano XT né esse é o comprimento de arco se somente se esse satisfaz esta primeira EDU e desde que eu estou tomando rotacional em torno do eixo T você pode parametrizar a superfície Sigma GADMA como esta parametrização aqui onde Omega é o ángulo de rotação né agora esse está em um intervalo aberto j eu vou considerar as curvaturas principais com respeito a este vector normal unitário que eu vou fixar de aqui para frente né então como eu quero as curvaturas principais que vai me definir a curvatura média né as curvaturas principais se calculam de forma direta bom tem umas contas aí que são um pouquinho longas mas de forma direta e as curvaturas principais são dadas por esta expressão note que além da função warping F que eu estou considerando admissível e sua derivada aparece as primeiras e especialmente as segundas derivadas das funções T T I Rho né então assim usando essa essa curvatura principais a equação de Van Garten que eu quero estudar agora né se reduz bom entre aspas se reduz a esta expressão aqui né Hs toda esta expressão aqui e a expressão de dentro da F0 elíptica é esta expressão gigantesca aqui né de elevado ao quadrado bom vamos lá quero intentar entender a geometria da curva gama para eu estabelecer meu teorema de existência e unicidade para esse tipo de F0 de superfície o primeiro que vou fazer é ver o que acontece no caso de R3 por exemplo se você tem em R3 esse mesmo problema com essa curva gama que gera uma F0 superfície em torno do quando você faz uma aplica um grupo de rotações em torno do eixo T a função altura que é basicamente a projeção P1 restrita a superfície que é simplesmente a componente T a derivada dela não se anula a menos que essa função T seja constante ou seja não tem essa função altura não tem um mínimo um máximo a menos que essa função seja a função constante então eu quero eu queria entender se isso realmente acontece em esse tipo de espaço o corpo e todo e esse primeiro lema me diz que quando a função F não é constante ou seja está fora de R3 então a função altura de essa F0 superfície tem a derivada que eu denoto por TS que nunca se anula esse é o primeiro o primeiro problema extremamente importante para desenvolver os outros lemas mas como demonstrar isso né vamos lá vamos lá pelo absurdo suponha que existe um S0 um ponto no domínio da curva de tal maneira que a derivada se anula ok então como esse é o comprimento de arco o parâmetro comprimento de arco se este cara se anula nesse 0 necessariamente a função a derivada da função em esse ponto esse 0 tem que ser diferente de 0 porque senão chegaríamos a 0 igual a 1 mas por continuidade eu tenho que essa função derivada é diferente de 0 em algum intervalo J aberto e eu vou trabalhar daqui para frente esse intervalo para garantizar que minha função de esse seja 0 então qual é a ideia a ideia é reduzir a segunda ordem das derivadas que aparecem na equação de Van Garten para algum sistema linear onde eu possa mais uma vez estudar as soluções usando a teoria de Edo essa é a ideia então vou tentar reduzir a ordem vou usar de todo que tenho em mão que que vou fazer vou derivar esta equação aqui que é a equação do comprimento de arco derivando essa equação que eu chego em esta equação 6 e se a Rho de S é diferente de 0 ou Rho de S é diferente de 0 aqui eu posso isolar a Rho SS a segunda derivada de Rho com respeito a S a partir de essa expressão e sustituindo essa expressão de Rho de S nas curvaturas principais eu vou reduzir pelo menos essa ordem de Rho de S fazendo isso eu tenho que as curvaturas principais K1 K2 agora são expressadas em esta forma onde já não mais aparece a a segunda derivada de Rho isso no intervalo onde Rho de S a primeira derivada é diferente de 0 aqui eu sempre estou com esse vector normal N que fixei lá em cima em esta em esta em estas novas K1 K2 curvatura principais a equação de Van Garten se reduz entre A se reduz a expressão 9 onde não aparece não mais aparece a derivada segunda de Rho falta um único ponto reduzir esta derivada segunda de a função T mais uma vez vou me auxiliar de uma função que vou chamar de que? de 5 variáveis U V M Z W toda esta expressão aqui e por que que eu considero esta expressão? porque que nos meus dados de conhecidos Rho Rho Ds T T T T S quando eu substituio a minha equação de Van Garten simplesmente é escrita como Q igual a C nota que aqui U é estrictamente positiva porque U representa Rho e Rho é positivo porque estou trabalhando com superfície de rotação né? agora eu quero escrever a última variável em função das outras quatro de novo eu derivo a função Q com respeito a última variável nossa esta conta se foi bonita vou falar dessa palavra bonita muito grande após uma sistemática sistemática redução você chega a esta expressão onde usa de novo que a F0 é elíptica então esta expressão para este valor de beta é positivo onde a derivada é diferente de 0 e vai depender do sinal de B de vecinho aqui né? então eu sei agora que esta derivada vai ser estrictamente crescente quando B é positivo vai ser estrictamente decrescente quando B é negativo em particular vai ser monótona nos conjuntos onde B é diferente de 0 né? mas B é o correspondente a Rho de S então no ponto S é 0 eu sei que esse cara é diferente de 0 e eu sei que essa derivada aqui é diferente de 0 em esse 0 por continuidade é diferente de 0 em um pequeno intervalo contendo esse 0 o que me diz usando o teorema da função implícita que a última expressão se escribe como função das outras né? ou seja existe uma vizinhança desse ponto aqui em R4 e uma vizinhança desse ponto em R de tal maneira que essa última expressão se escribe como uma função das outras em um pequeno intervalo que eu continuo chamando de J bom isso me permite me permite reduzir reduzir a minha equação de Van Garten usando essas novas variáveis aqui ó B1 eu vou chamar de Rho B2 Rho de S B3 T B4 T de S aí a primeira equação vai ser Rho de S igual a Rho de S né? a derivada de Rho com respeito a S igual a segunda variável Rho de S a derivada de Rho com respeito a S a segunda derivada de Rho com respeito a S que é a B2' vou usar a equação do comprimento de arco para escrever desta forma onde já sustituio a expressão de T de S S com respeito a essa função H que acabei de encontrar né? a terceira me diz que a derivada de T é T de S e a última simplesmente me diz que nos pontos em que aqui é 0 eu posso escrever T de S em função das outras ok se eu me dou agora agora reduci esse problema a um sistema linear se eu considero uma condição inicial dada no ponto S 0 por exemplo Rho em S 0 Rho 0 Rho de S e Rho chapéu 0 e T de S 0 T de S 0 e a derivada de T de S em S 0 0 então o teorema de Picard Lindelof me dá me garante a existência de unicidade de uma de esse sistema em torno de um ponto S 0 beleza eu sei que existe uma única solução para esse sistema um olhar mais aguçado me diz que a verdade a função Rho de S que é linear e a função T de S constante é uma solução desse sistema com essas condições iniciais e por unicidade eu tenho que ser a única solução mas que que isto me diz geometricamente? isto me diz que essa F 0 superfície é parte de um slice ou seja uma superfície de equação T igual a T 0 mas esse esse slice um pedaço dele é visto como uma superfície especial de Van Garten de tipo minimal contradição por quê? porque os slides em esse quarto de produto quando a função F não é constante é uma superfície totalmente umbilical o que me garante que chego a uma contradição e portanto não existe uma F 0 superfície com cuja função altura tem derivada que se anula um corrolário imediato é que a curva geradora gama de essa F 0 superfície não pode tocar o eixo de rotação porque se ele tocar o eixo de rotação em torno desse ponto de intersecção eu posso encontrar pontos onde a curvatura extrínseca é estrictamente positiva usando o lema anterior o qual é falso porque as F 0 superfície e a curvatura extrínseca é menor ou igual a 0 então a superfície ou a curva geradora não intersecta o eixo de rotação usando-se argumentos similares ao que acabei de provar aqui para o lema 1 eu consigo controlar a função rho a função t a derivada da função rho a derivada da função t assim como a segunda derivada da função t a segunda derivada da função rho para eu simplificar toda essa expressão deste slide eu vou explicar mais ou menos que coisa que coisa esse último slide assim como essas últimas informações estão me dando primeiro aqui o x aqui o t né eu sei que a derivada eu vou considerar essa superfície sigma que é gerada pelas rotações de gama em torno do x eu sei que a derivada nunca se anula o que me diz que essa curva gama a verdade pode ser vista como gráfico de uma função desta forma x em t o qual é fenomenal porque o teorema de existência e unicidade me dizia que localmente em torno do zero ele se veia como um gráfico mas agora eu sei que a verdade ele se vê como um gráfico sempre agora o que que me diz todo esse estudo me diz que existe um t0 onde vai existir um mínimo global existe um t1 e existe um t1 chapéu aqui um t1 chapéu assim como um t2 de tal maneira que a curva tem um mínimo global em t0 ela é crescente para t maior que t0 ela é decrescente para t menor que t0 e aqui é crescente até o ponto t1 onde eu não controlo a concavidade mas a partir desse ponto t1 ela é côncava para cima e asintótica a essa reta t igual a t1 chapéu para o outro lado ela é decrescente eu não controlo a concavidade mas a partir de um certo ponto eu sei que fixo t2 né eu sei que ela é côncava para baixo e tem mais ou menos essa opa essa curva geradora né é basicamente essa que que estou que estou considerando aqui né pronto esta daqui é minha sigma Fc superfície dentro de muito obrigado pela sua atenção Bom então é agradecemos né mais uma vez aí a excelente palestra do Carlos então vamos agradecer inicialmente né o professor uma salva de palmas e agora eu abro para perguntas perguntas comentários Enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas eu queria só fazer um comentário que você tinha falado né Carlos a respeito da daqueles problemas envolvendo as superfícies de rotações né aí eu só não entendi muito bem qual que é o grande problema ali em digamos assim continuar o que que é a dificuldade que aparece olha o grande problema eu vou usar a verdade tua pergunta é muito boa se você está dentro de r3 vou fazer assim se você está dentro de r3 e considera essa curva para aqui né dentro de r3 né e você considera essa essa esse mesmo problema né gamma ds parametrizado por o comprimento de arco você tem por exemplo que tua rho e t tuas funções satisfazem esta esta desigualdade ok então é e se 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 MP1 ok vou do problema que apareceu para intentar contornar essa mas aqui em r3 é claro que se você está com com essa aqui deve ser para ser implica que tds vá para mais ou menos um certo o caso da da do golpe prod por exemplo você tem roda efe encerro de esse quadrado mate de esse quadrado igual ao por exemplo né algo que me sorprende o que me me assustou um pouco no início e me levou a deducir nas outras coisas é quando você faz o desejento para cero não necessariamente não necessariamente tds vá para mais ou menos um a verdade deles pode ter um comportamento bem estranho porque você não controla a a função warping está que aparece aqui então na minha cabeça na minha inocência se este carro aparecer este cara vai para um ou para menos um o qual via conseguir deducir minha surpresa foi grande quando eu estava chegando em contraições que não estava sem explicar isso porque você conseguia encontrar expressões para a função warping de tal maneira que isto acontece aí eu comecei a entender que é extremamente importante e a geometria é completamente diferente de r3 se você considera uma função em geral por esse que começou a aparecer a funções admissíveis né que a fc limitada se você tem que é f limitada então você consiga este este comportamento como em r3 e quando quando você vai estudando as coberturas principais você precisa controlar basicamente o que você controla é a derivada ea função warping é basicamente então a dificuldade que que para mim foi e interpretar que eu precisava controlar porque este trabalho não está feito em nenhum lugar ou seja tem trabalho em r3 tem trabalho não faz o produto mas não tem em nenhum lugar um trabalho de esta forma envolvendo na função warping arbitrar entende então basicamente caminhar no escuro é basicamente isso entendi no caso se de repente tentar contra é modificar a métrica alguma coisa do tipo será que o que o que o que o que a gente tentou fazer foi considerar o mais geral possível né porque a a a métrica envolve a a a f né o que o que a gente usou foi que ah é ir de um gráfico de uma função da curva geradora né que o grande problema é para uma superfície rotacional é a curva geradora ir de um gráfico de uma função para o a curva parametrizada pelo comprimento de água então a dificuldade que começaram a aparecer a gente tentou aplicar e modificar de acordo a como como a gente entendia que ia ser um caminho a mais menos trabalhoso né lamentavelmente por lamentavelmente por envolver essa essa guarda infante um efe sae foi parte as contas são absurdamente grandes absurdamente grandes então é tem que ter muita paciência assim para poder encarar enfim é a gente tentou modificar alguns aspectos para tentar contornar as dificuldades que que apareciam é o que quero falar é por isso que é importante né além das contas você olhar para geometria né do que tá acontecendo porque se por um lado né as contas não tão digamos dizendo muita coisa mas aí quando você tenta analisar analisar geometricamente né você verifica o que de fato está acontecendo a verdade uma é isso daqui que aconteceu aqui no quando quando estou falando que é assintótico a um plano quando eu uma das coisas que eu não sei foi bom eu quero que isso seja como em r3 que não seja limitado que vá para mais infinito aí as contas não chegavam em contradição mas chegavam no valor que valor era que valor é esse né eu tava eu tava camuflado aí que o valor que me aparecia era o o valor da desta superfície estes lais t igual a t barra ser totalmente um bíblico e é isso eu estava olhando a geometria era lógico que convergência esse valor se ela essa é essa superfície fc era fosse assintótico tomar e eu comecei a entender que provar que vai para que que é limitado e seguir um caminho mas mas adequado né é para para isso então a geometria certamente fundamental é obrigada carlos que levantou a mão pode falar na zona e aí carlos beleza tá ouvindo aí tô tô vendo bem na tarde então cara olha só eu tive analisando aqui eu não assisti a palestra desde o início e acabei entrando nos primeiros 20 minutos mas a minha impressão é a seguinte já por essa pergunta aí da Inês e pelo que você explicou o caso do r3 quando você olha o modelo órgão dele e é realmente é diferente do caso e de outros casos por exemplo quando você pega o caso hiperbólico hiperbólico dimensão 3 a a warp function ela tem um comportamento que que vai dar esse problema aí que você falou porque ela é o seno hiperbólico só que quando você manda ela para o s para mais infinito o seno hiperbólico vai para um né e ele não vai para zero como vai o caso da r3 aí dá esse pau que você falou aí que você falou entendeu e tem outros casos é mesmo em dimensão 3 tem outros casos que o comportamento da função órgão da da warping function ela não vai ela não faz ela não vai para zero ela vai para alguma coisa lá que não é certo entendeu se você olha porque é o seno hiperbólico o caso do do hiperbólico aí ele tem uma assíntota que é um né aí então quando ele vai para um aí quando você olha não dá aquela é de aula dá para aquela coisa ser mais ou menos um beijo entendeu então aí tem outros casos aí que tem tem um artigo até eu tava estudando recentemente sobre isso é meu nome cara esqueci o nome nome do navarro no nome do cara navarro só que é bem difícil e ele estuda o comportamento de funções e em variedade de radamar porque daí o lugar mais é mais geral no primeiro momento que você vai buscar para isso daí são na variedade de radamar porque elas são elas são r3 elas são difelmorfas r3 só que você ver a métrica ela tem esse tipo de comportamento estranho e que não é do r3 ou seja é o r3 com uma porrada de métrica lá um monte muito de métrica que tá tá muito relacionado com o que você tá fazendo isso tem não sei se você olhou tem no um livro no livro do peter pittese terceira edição ele deu uma baita melhorada lá tem muita coisa sobre isso aí viu que talvez sei lá podia lhe ajudar nessa coisa tem inclusive teoremas de comparação que pode ser úteis para analisar a edo né você analisa a edo em algum espaço fora aí depois você talvez consiga é os resultados para é por caso por algum caso mais geral por exemplo vamos botar a curvatura curva é uma variedade de radamar mas com curvatura limitada por cima por uma constante negativa por exemplo você consegue fazer lá comparações tal eu não sei se é exatamente isso daí porque é como eu falei eu não pude acompanhar mas é são as coisas que tem sobre isso daí mas o hiperbólico é um baita indício viu é isso então então as realmente de um comentário na sala é ótimo assim excelente porque eu tenho sim eu tenho sim mergulhado um pouco assim tem que tem que mergulhar um pouco na na teoria né a deixa eu só ressaltar alguns pontos é de fato quando a função 4 em f e tem você está no espaço pergólico o h3 aqui e o comportamento da 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 superfície ela está estreitamente relacionado com a função guard em que você se torna a o o o o espaço pergólico está longe da dos espaços que eu estou considerando porque eu tenho tem tem uma limitação na na derivada então a geometria já mudou esse mundo é extremamente complicado porque você está caminhando a cegas você está caminhando a seguir mas qual foi minha ideia nenhuma minha idéia inicial quando você está com f igual a cero você está em r3 em r3 você está com com um comportamento bastante conhecido da cc no superfície dos catenóides em particular então para mim se você modifica dá uma perturbação pequena a essa função nula né então para uma função bastante próxima você deveria por continuidade deveria ter e é algum resultado parecido como é o que digo que a continuidade me permitiria modificar de forma a tentar controlar essa foi inicialmente minha ideia e, lamentablemente, existe ou quase nada sobre estudos como o que eu fiz aqui agora, de tentar fazer explícito ou muito geral, como você está falando, o Peterson realmente, ele fala de forma muito, muito geral, mas quando fui entender, é muito difícil você tentar puxar algo da geometria da curva, sem ter como controlar de forma que se controlava lá em R3. Então, um grande problema para mim foi que condições a função Warp satisfaz para eu poder ter resultados que possa manipular. Não estou nem falando de resultados análogos à R3, muitos dos resultados gerales eu fiz para uma função F qualquer, sem ser limitada, sem ter derivada limitada, mas quando fui tentar entender os fins da superfície, da F0 superfície, aí eu vi na necessidade de impor restrições que não, lamentablemente, não são satisfeitas por quando a função F é igual a T, que é o espaço hiperbólico, que é um espaço conhecido, que podemos, digamos assim, comparar as coisas. Esse é um ponto. O segundo ponto, quando você falou de teoremas de comparação, sim, existem, existem teoremas de comparação, você pode estudar gráficos de funções e tentar entender as comparaturas principais, como elas se relacionam quando você vai de um warping para outro warping. A verdade, no artigo que eu estou finalizando, eu uso uma teoria de deformação quando a função warping não é limitada, mas tem outras propriedades para demonstrar que em alguns espaços warping pródicos não existem superfícies compactas com curvatura média entre zero e um valor que depende do catenoide deformado que eu trouxe do R3. Então, esses teoremas de comparação são muito adequados para estudar. Aliás, é um primeiro trabalho que estou fazendo, mas já estou olhando, já estou começando o segundo e em que se trabalha justamente você comparando com superfícies conhecidas e te digo já que existe, pelo menos nesse artigo que eu fiz, a demonstração de como você, para uma família gigantesca de warping produtos, você tem uma limitação na existência das superfícies com uma curvatura média fixa que já generaliza um tanto o que se usa da constante de Tigger lá nos espaços de capatau. Mas estou assim, estou começando a ver essa outra parte. mais alguma pergunta? Algum comentário? Outra coisa, por exemplo, quando você vai para variedade de Radama pinçada, quando você está na R3, o negócio o cara acha que a coisa é perfeita e tal, mas não é bem assim. Em alguns problemas geométricos, a coisa é perfeita para o R3. O fato dele ser flat não é tão perfeito assim quando você vai, por exemplo, para a variedade de Radama pinçada. pinçada quando a curvatura está limitada por duas constantes negativas, está certo? Para pegar negativa não, maior ou igual a zero, não, menor ou igual a zero, para pegar o R3. Beleza? Aí, o que eu tenho visto, isso é recente que eu estou estudando essas coisas, é que o R3, ele é estudado separado mesmo. Ele tem que ser feito separado. Por exemplo, o problema de alto valor, ele é feito separado. Quando você vai, o problema de alto valor do lapaciano, quando você estuda o R3, problema de alto valor do lapaciano, domínios do R3, ou mesmo o R3 todo, é claro que isso daí é uma situação, e domínios do R3 é outra, porque o espectro, no caso do R3, você olha só o espectro essencial. Aí, no caso de domínio, você usa o problema de alto valor mesmo, tá certo? Aí, tem os trabalhos do Marquis, trabalho do PISC, são trabalhos muito bons sobre isso. Aí, eles tratam esse problema mais ou menos dessa maneira aqui, como você tá fazendo. E tá relacionado, tá, tá relacionado às superfícies mínimas, sim, tá lá, ele mostra, entendeu? e, inclusive, é uma questão do fato do, das inequações que ele acha que é via soluções de EDOs, as inequações tá relacionada a superfícies mínimas, e isso tá bem explícito lá no trabalho do do SOF, exatamente sobre isso, tal, e, e agora, porque essa coisa foi muita coincidência, é uma pena eu ter perdido início, foi muita coincidência, que esse seu trabalho, ele, eu tava lendo esse trabalho do SOF, pra você ter uma ideia, esse trabalho do SOF tá publicado no Transaction, porque o paper relacionado, deixa eu me lembrar qual é o paper relacionado, sabe qual é? Não é o lapaciano, é o Schöndiger Operator, porque o Schöndiger, o caso, porque ele é o quê? Ele é o lapaciano, e quem deforma ele, a deformação de primeira ordem do Schöndiger, que é muito explorado pelo IAU, é a norma da curatura média, entendeu? Da função curatura média, aí quando é mínima, você tem o caso do lapaciano, que já tem muita coisa, blá 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 blá, então por isso que eu quis fazer esse comentário, mas assim, eu não estou dizendo que eu sei tudo sobre isso, não, eu estou comentando da similaridade que eu andei vendo com esse trabalho do SOF, no trabalho do IAU também, para o Schöndiger, mas é só um comentarzinho mesmo, eu estou vendo similaridades nas técnicas que os caras usam, sabe? Mas é só isso mesmo, valeu aí, cara. Beleza, beleza, só para finalizar aí o comentário da Sareno, é pouco conhecido das coisas explícitas, ou seja, mesmo no caso de superfícies mínimas, qual é a curva geradora em um corpo e produto de uma superfície rotacional mínima? Não se sabe, até agora, pelo menos, não se sabia. Então, existe um trabalho que está crescendo, porque tem pessoas que fazem de forma muito geral, né, mas aqui no trabalho, o que eu estou tentando entender é ou tentando obter, são exemplos entre aspas explícitos para poder aplicar princípios de comparação, para deduzir teoremas de existência e não existência, então, usar essas superfícies como barreira, esse é o meu direcionamento, né, então, me surpreendeu um pouco não ter encontrado, isso não quer dizer que não exista, mas não ter encontrado exemplos que a gente possa, e agora eu também estou começando, ou seja, eu tenho trabalhado muito nos espaços e capatá, mas estou começando a fazer alguns trabalhos, a verdade, com alguns colegas, tenho feito alguns outros trabalhos para entender a geometria desse igual para o produto, beleza, Nazarena, obrigado. Então, vamos agradecer, né, mais uma vez o Carlos, então, muito obrigada, Carlos, pelo seu muito palético. Obrigado. Vamos conversar com você o trecho de vídeo. Pode combinar quando eu quiser, eu estou à disposição. Obrigada, Carlos, obrigada, pessoal, aí, pela presença. Eu coloquei aqui ao lado, Carlos, depois eu posso te enviar também o link do canal do YouTube, tá bom? Tá bom. A gente vai postar a palestra lá. Então, muito obrigada, Carlos. Bom dia, boa tarde. Valeu, Carlos. Valeu. Valeu, valeu, até mais, até a próxima, tchau. Nazareno, tá frio aí? Nazareno saiu. Eu tava com frio. Esse dia tá 5 graus.